Outra coisa que o pessoal estava muito em dúvida, como seria, é a aula de feitiços. Então a gente vai para uma aula de feitiços, beleza? Para aprender definitivamente um dos feitiços bem importantes no jogo Hogwarts Legacy. Às vezes o professor Ronen fala tanto que esquece de terminar a aula. Aqui, atrás de você, tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Ronen? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam. E vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, Srta. Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Daquiu. Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim. E talvez consiga-se equiparar a Srta. Donai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza, os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova. Não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Será que é assim que se faz? Que controle excelente! Vamos lá! Isso! Isso! Brilhante! Veja isso! Veja isso! Agora sim! Vocês fizeram um ótimo trabalho! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você! E aí, gostou do vídeo? E aí! Legenda Adriana Zanotto